Número 33, na meia posição do primeiro volume da compilação de Fernando Flores. É um estudo de Billy. 1, 2, 3, 4... 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 2, 3, 4... 4... 3, 4... 5, 6... 5, 6... 6...